36 e 400, vamos em frente, lote meia dúzia, lote meia dúzia, é um CNS 1.6 aqui no telão, é no estado que se encontra, senhores, e eu já tenho quanto para começar? Já tenho 18 mil para começar, 18 mil, 18 mil, vamos lá, 18, 18, 18 mil, já tenho 200, 200, 200, 200, 18 e 200, vamos lá, 18, 200, 18, 400 e 400, 400, vou levar condicional, 18, 600, olha que beleza, 18, 600, 600, eu vou levar condicional online ou presencial, uma, mais 200 condiciona esse CNS 1.6 no estado, e vamos lá, 18, 400, alguém me confirma 18, 600, 18, 600, é só confirmar, vou levar condicional, uma, no estado, pode ser, pode ser, vamos tentar, vou pegar 17 mil, é o mínimo, já vou deixar fechado, 16, 817, leva condicional, 16 e 8, 17 mil, alguém confirma, aí ficou maravilhoso o preço, hein, eu vou deixar em aberto, 17 mil, é condicional, hein, é muito barato, tabela 40 mil desse carro, estou pegando 17, vou deixar em aberto, é só confirmar, lote número 7, e vamos para o lote número 9, senhores, aqui no vídeo, é um Fox Rock in Rio, motor danificado, com kit GNV, documento flex, ele funciona, mas não vamos passar funcionando, e eu já tenho 16 mil para começar, 16 mil, 16 mil, 200, 200, e vamos em frente, vou levar condicional e 400, já tenho, e 4, 400, vamos lá, e 600, preço muito barato, 16, 600, 600, é condicional, vou levar condicional, 16 mil e 800, é só confirmar, 16 e 8, é condicional, 16 e 8, 8, 8, 8, é condicional, online ou presencial, uma, 16 e 800, eu levo condicional, Rock in Rio, é um Fox, completinho, direção ar, vira e trava, carro 13, 14, com kit de GNV, e o documento é flex, e eu vou condicionar, 16 e 800, alguém confirma, vamos lá, vou pegar 16 condicional, 15 e 8, 116, ficou melhor ainda, 16 mil, Alguém confirma, 16, do Fox, Fox, Rock in Rio, é só confirmar, 16 mil, uma, 16 mil, eu levo condicional, duas, alguém confirma, vou deixar em aberto, é só confirmar, próximo lote, é o lote número 10, próximo lote, é o lote número 20, é um Fox, olha que beleza, 1.0, 1.0, é um Fox completinho, direção ar, vidro e trava, e eu já tenho 11 mil e 600, vamos lá, 11, 600, 11, 800, 11 mil e 800, 800, 800, 800, e vamos em frente, 11, 8, 11, 8, 8, 8, 8, 8, 11 mil e 800, vou levar um condicional, 12 mil, está muito pertinho, 12 mil, 12 mil, vou levar um condicional, nesse Fox completinho, 12, 13, 12, 13, é condicional, uma, e 11, 11, 812, é condicional, duas, e 12, 12, 12 mil, alguém confirma, 12 mil, vou pegar 11 mil condicional, melhor ainda, 10, 800, 11 mil, aí só não leva quem não quer, 11 mil é condicional, é baratíssimo, é quase de graça, é só confirmar 11 mil, tabela, 34 mil, vai levar por 11 mil, no estado, Fox 1.0, quatro portinhas, branquinho, com direção ar, vidro e trava, sinistradinho, sinistradinho, recuperado, e eu vou condicionar, alguém confirma, 11 mil, é só confirmar, o senhor está olhando muito, hein, tem interesse, vem ver aqui, está aqui o carro, pode ver à vontade, sinistro, recuperado, é muito barato, gente, 11 mil, você não compra nem, depende, a bicicleta não leva, né, bicicleta é de 30 mil, 40, é sinistro, recuperado, tem uns defeitinhos, mas, pelo amor de Deus, né, 34 de tabela, vai levar por 11, quer dizer, é condicional, né, é condicional, e é o Rock in Rio, hein, pode olhar à vontade aí, já leva de presente, dá de presente lá, viu, dá de presente para o cunhado, ó, cunhadão, está aqui, ó, de Natal, 11 mil, 11 mil leva condicional, uma, 11 mil eu levo condicional, presencial, alguém mais tem interesse, online, presencial, alguém confirma, 11 mil, vou deixar em aberto, 11 mil é condicional, vamos em frente, vou deixar em aberto, 11 mil, próximo lote, lote 21, documento pronto, 1 no vivace, é 1 no vivace, e eu já tenho quanto para começar, senhores, vamos lá no ninho vivace, e eu já tenho 9,600 para começar, 9,600, 600, 9,800, vou levar condicional 10 mil, 10, 10 mil é condicional, não, é o mínimo, hein, é o mínimo dos mínimos, 9,800, 10 mil, vou levar um condicional, 10 mil, 10 mil, 10 mil, carro 12, 13, olha que beleza, é 10 mil, é condicional nesse uninho vivace, 1, 10 mil, 10 mil, vou levar um condicional, 2, 10 confirmado, e 10 mil, 10 mil, é confirmado, é condicional, 1, está bem perto, e 10 mil, vou levar um condicional presencial, 2, e 10, 10 mil, condicional, obrigado, só aguardar, e vamos em frente, próximo lote, senhores, é uma palha, o E-Kend 2006, 2007, é no estado, funciona, mas não vamos passar aqui, e eu já tenho quanto nela, para começar, já tenho 8,600, 8,800, 9 mil, vou condicionar, 9 mil, 9 mil, vou condicional, E-Kend Flex, 9, 9 mil, olha que beleza, vou levar condicional, 9 mil, 9 mil, na palha, o E-Kend é condicional, 2,006, 7, 9, 9, 9 mil, vou condicionar, 1, e 9 mil, vou levar um condicional, que beleza, alguém confirma? Olha, eu vou pegar 8,500 nela, 8,400, 8,400, mais 100 reais, 8,5 mil, vou levar condicional, é muito barato, 8,500, uma, 8,500, vou levar condicional, 2,008,500, vamos tentar, 8,000 condicional, aí meu amigo, melhor do que, tabela, 24, já tenho 8, e vou condicionar, 1, 8 mil, vou levar condicional, online, eu presencial, 2, e 8 mil, condicional. Agora é Santander, do 37, até o lote 111, Santander, lembrando que as vendas acima de 100 mil reais, reais, tem o compliance do banco, tem que passar os dados, de quem vai fazer o pagamento, tem que mostrar a origem do dinheiro, às vezes tem que até encaminhar o imposto de renda, extrato do banco, se for aplicação, tem que passar tudo por compliance, autorizar a venda, ok? Acima de 100 mil reais, Na sequência aqui, nós temos, alguma coisa já acima de 100 mil aqui, Vamos lá, é um Volkswagen, é um caminhão, é um baú, e eu já tenho, 300, 430, e 9 mil, e vende por 440, alguém confirma? Tabela desse caminhão, é 558 mil, só o caminhão, né? Sem o baú, é isso? Ou com o baú? Com o baú ou sem o baú? Sem o baú. 440 mil, vende? Alguém confirma? 440, uma, 440 mil é venda, duas, alguém tem interesse? Vou pegar condicional nele, 420 mil, 420 mil, condiciona, Podemos tentar, vou deixar em aberto aqui, já o mínimo, 400 mil, 399, 400, já pegou no último leilão, 390, 80, não liberou, então vamos pegar 400 mil, aí menos do que isso, não adianta, 400 mil reais condicional, ok? Alguém confirma? 400 mil, uma, 400 mil, condiciona, duas, vou deixar em aberto até o final do leilão, 400 mil reais condicional, nesse caminhão, o caminhão está zero, está zerado. Vamos lá, lote 62, documento pronto, agora chegou um ninho, 4 portinhas, branquinho, olha que beleza, gasolina, álcool e GNV, direção, ar, vira e trava, documento pronto, e eu já tenho 18 mil nele, 18 mil e vamos em frente, e 18 mil, 18 mil, 200, vamos lá, 18 e 200 no ninho, 400, preço excelente, 400, 400 e vamos lá, mais um pouquinho já vou vender, 18 e 400, e 4, 400 e vamos em frente, 400, 400, 400, uma, 18 mil e 400, vamos lá, e 18 e 400, 400, 400, carro 15 e 16, leva o carro, leva o documento, e vou vender, por 18 mil e 600, é só confirmar, 18 e 600, 600, é venda agora, só confirmar, 18 e 600, 600, 600, uma, 18 e 600, vende agora, alguém confirma, gasolina, álcool e GNV, com kit GNV, vou pegar 17 mil condicional nesse uninho, olha que beleza, 16 e 817, é muito barato, 17 mil, vou levar condicional 17 mil, 17 mil para condicionar, está bem perto, e 17 mil, é condicional, carrinho branquinho, com completinho, 17 mil condiciona, uma, é muito barato, documento está pronto, da metade do preço, 17 mil condicional, condicional, a tabela dele, é 33 e 600, para condicionar 17, metade, metade do preço é condicional, vai, vou condicionar, 17 mil, já tenho 17 mil, vou levar condicional presencial, uma, 200, 200 online, 200 online é condicional, uma, e 200 online, duas, e 17 mil, e 200, 400, 400, 400, 400, aqui no auditório, voltou, 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 17, 400 é condicional, uma, 17, 400, vou levar um condicional, duas, online, e 17 mil, e 400, condicional, está pertinho, deve liberar, vamos em frente, lote 114, é um Virtus, 2018, 18, ano em modelo, automático, e eu já tenho 56 mil de saída, 56, 56, 6, 6, 6, 6 mil e 500, já tenho 500, 56 e meio, manual do proprietário automático, esse Virtus, que maravilha, 56, 56 e 500, 500, e vamos lá, 56 e meio, 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 e 500, e 500, 500, 500, e vamos lá, 56 e meio, uma, 56 e meio, 56 e meio, e vou vender, vou vender, vou vender por 57 mil, 57 mil, 57 mil, 57 mil, e 57, 57 mil, uma, 57 mil é venda, online ou presencial, 57 mil, alguém me confirma, 57 mil, 57 mil, para vender, alguém confirma, vamos condicionar, então, vamos condicionar, vou pegar 50 mil, condicional, 49 e meio, 49, 49, 49, 500, 500, vou pegar condicional, 50 mil, 50 mil no Virtus, está excelente, hein, aonde? 50, vamos levar, 50 mil, vou levar condicional, condicional presencial, 50 mil, uma, e 50 mil, é condicional no Virtus, duas, e 50 mil, condicional, obrigado, próximo lote, Ford Fiesta, carro 2016, 17, manual do proprietário, olha que beleza, 50 mil, e eu já tenho, e eu já tenho, 30, e 4 mil, e 500, 34 mil, 34 e meio, 34 e meio, 34 e meio, vou levar condicional, 35 mil, 35 mil, vou levar condicional, online ou presencial, 35 mil, olha que beleza, hein, carro de 57 mil, vou pegar condicional, 35 mil, 35 mil, 35 mil, é venda condicional, é no Estado, 35 mil, uma, 35 mil eu condiciono, duas, alguém confirma, 29 mil, vou pegar 30 mil, vou pegar 30 mil nele, vou deixar em aberto, 30 mil leva condicional, 30 mil, vai? tem interesse não? tem interesse não? aonde? 25 não dá, pega 30, que se liberar, vai, 30, 28, 27, já tenho 27, 27, para levar, vamos ver o que acontece, 27 mil, já tenho, vou levar condicional no Fiesta, 27 mil é condicional, uma, 27 mil, vou levar condicional presencial, duas, e 27 mil, condicional, vamos tentar, de repente libera, hein, 28 kilo de, 23 mil... 29 mil, 29 mil, Obrigado.